Capim de Pranta Capim de Pranta Tá capinando, tá nascendo Rainha mandou dizer Pra morte parar com essa lavoura Rainha mandou dizer Pra morte parar com essa lavoura Mandou Mandou dizer Mandou Mandou parar Capim de Pranta Capim de Pranta Tá capinando, tá nascendo Capim de Pranta Tá capinando, tá nascendo Rainha mandou dizer Pra morte parar com essa lavoura Rainha mandou dizer Pra morte parar com essa lavoura Mandou Mandou dizer Mandou Mandou parar Capim de Pranta Tá capinando, tá nascendo Capim de Pranta Tá capinando, tá nascendo Rainha mandou dizer Pra morte parar com essa lavoura Rainha mandou dizer Pra morte parar com essa lavoura Mandou Mandou dizer Mandou Mandou parar Tá capinando, tá nascendo Tá capinando, tá nascendo Life Tá capinando, tá nascendo dormir Não Eu Me 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 Obrigado.